E aí gente, como é que vocês estão? Eita! Oi, luco meu! Então, mano, se tiver dando umas travadinhas, porque eu tô renderizando uma parada ali no Google e o Google pesa também, porque aquilo lá parece um vírus do que um navegador, mas beleza. Mano, hoje eu vim mostrar esse mod aqui pra vocês, esse mod Wizard Gear. Mano, esse mod é muito beautiful, tá ligado? Eu vou mostrar só o básico de como colocar feitiços na varinha, né? No caso, eu gosto mais dessa varinha. Aí tu vem aqui, ó, Spells, Spells, sei lá, tu pega qualquer um aqui. Beleza, tu pegou isso, aí tu volta aqui e vem aqui, ó, aqui nesse livrinho. E pega esse bloco, véi. Mano, esse mod é top demais, top. Tu massa! Se liga. Tu clica com o botão direito aqui, tu coloca essa varinha aqui dentro e... Coloca essa varinha aqui dentro e tu vai precisar de uma pedra. Essa pedra aqui, ó. Pega a maior pedra que tem e coloca bem aqui. Aí tu vai colocar os livros aqui, né, véi? E apertar aqui. Feito isso, cê pode pegar, pô. Olha lá, ó. Raio, flecha de relâmpago. Essa flecha de relâmpago, eu acho que é só um projétil de relâmpago mesmo. Né? Tem fornalha. Seguinte, essa fornalha, ela... Ela coisa os alimentos. Ah, eu preciso entender, né? Ela frita os alimentos. Você não dá de fornalha. Luz. Ah, isso aqui é quando tiver de noite. Tu faz isso aqui. Dá barra timeset nice. E coloca luz. Top. Raio de fogo. É raio de fogo, né? Joga fogo no povo. Raio de relâmpago. Joga choque no povo. Eu acho que foi isso, né? Todos os que eu coloquei. Mas tem uma variedade de feitiços aqui. Mano, vocês não tem ideia. Tem uma variedade. E tem esses pergaminhos aqui que são feitiços. É... Eu acho que meio que... Você não precisa da varinha. Você só usa. Tá, esse aqui. Eu não sei o que isso aqui faz. Ô louco, meu. Ô louco. Sexto sentido. Isso aqui deixa tu... Fumado, eu acho. Sei lá. Deixa tu fumado, isso aqui. Tem esse aqui que... Joga uma flecha. Eu não sei. Tá. Tem esse. Que te dá um arco de poder. Um arco espectral, né? Top, top, top. Ahn... Tem esse aqui também. What the fuck? Que top, viado. Ó. Ó. Perdi meu braço. Meu braço arra. Tem esse aqui que é... Ele... Pergaminho que invoca esqueleto. Pergaminho útil esse aqui. Ô louco. Ah, esse aqui é... Deixo o povo cego, eu acho. Não sei. Tem... What? Uma frost? Frost? Porque eu saiba que a frost não é assim, não. Sei lá. Esse deve ser um muro de gelo. Mano. Nossa, eu adoro esse mod, velho. Eu adoro, eu adoro. Se for, eu vou fazer uma machínima com esse mod. A gente faz aqui, ó. Boa, meu filho. Ih! Aí, nice. Como eu falei, também tem outras variedades de pergaminho aqui. Eu tô pegando uns aleatórios, porque eu não conheço muito esses... Esses... Pergaminhos. Então, eu tô pegando uns aleatórios. Ô louco, um baú. Top, top. Aí tem esse aqui. Eita. Quando você usa o pergaminho... Esse aqui eu acho que precisa de uma cobaia. É. Eu não sei o que que tá. Tá, joga fora. Esse aqui é o mesmo, porque... Ele fica... Ele tem um timing pra você... Tá, ele te deu um arco... De fogo. Mano, olha isso. Arco de fogo, velho. Top demais. E tem esse aqui. Ele tem um timing pra você usar de volta o... O pergaminho. Morreu. E aqui também tem as roupas. As roupas dos mods. Que são a roupa de bruxo, né. O que eu gosto mais é essa daqui. Ó como é que eu fico. Então, é... Esse aqui... Quem já assistiu o anime... Konosuba sabe do que eu tô falando. A Megumin lá. Quem é que não gosta daquela... Megumin. Ó lá o bichão lá atrás. Ó lá lá lá. Tá com as magias nele. Opa. O louco. Oxi. Tá ficando doido. Morra, diabo. Ah, esse aqui é sacado. Morre, morre. Velho. É... Esse dragão não é... Eu acho que não é do mod... Nossa. Pera aí. Esse dragão aqui. Sei lá. Que... Que aí. Eu acho que não é do mod de... De magia. Eu acho que é de... Do mod Ice and Fire. Ah... Isso aqui eu não sei pra que que serve. Eu não sei muito. Isso aqui são... Meio que alquimia. Sei lá. Alquimia com magia. Alguma coisa assim. Isso aqui é meio que uma bomba de fogo. Tem muita coisa que... Que eu não sei também. Que eu posso pesquisar se vocês gostarem desse vídeo. E... Muito obrigado pra você que assistiu em T aqui. Se tu assistiu em T aqui é porque tu gostou, né? Não esquece de deixar o gostei aí. E é isso, cara. Muito obrigado. 5, 6, 7, 8. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho